A cena aqui da fazer a cena da cruz E aí pessoal, todo mundo gravando aqui ó Muito difícil a cena, Zé Lito aqui cavando Pra fazer a cena do assassino da cruz e da Bruninha aí Eles são assim ó, com esse objetivo Esse é Robert Wall falando aqui do objetivo Mas o objetivo aqui dessa reunião é uma pré-gravação Vamos começar muito cedo, estou muito cansado Mais amor ao cinema, é muito bom estarmos aqui E esperando as galera chegar pra nós começarmos nosso trabalho E temos muita terra pra pisar Porque nosso trabalho cinematográfico é um trabalho de qualidade Esse é o diretor do filme Justiça Fulminante Vários projetos Todos os cinemas da Bahia e do Brasil? Minha intenção, nós fazemos cinema aqui Primeiramente porque eu gosto muito, faz cinema Desde os meus oito anos Isso vai lá pro grupo, né? Isso então, tá realizando esse sonho agora Junto com essa equipe, cinema autográfico Obrigado O intuito é ajudar o cinema baiano E desenvolver também o apoio ao cinema brasileiro Para que nós possamos explorar toda a parte cinematográfica Obrigado Obrigado, hein? A todos Obrigado 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 Obrigado